Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Há os essas pela rua acima Depois de mais ajuda nos retretos Curtindo uma tripe de ruína Um sapato bem picudo e joanetas A noite vem já a malatina Ele é o maior da cantareira Parto de borbulhas e brilhantina Cólicas, corvuto e caganeira Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Sempre a domar a cena Farajás no bit em cada esquina A vida só tem um problema, o ácido com muitas trignina Da cantareira à baixa, da baixa à cantareira Conhece os flipados, todos os dejeira Chico Fininho 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 Chico Fininho